O que é importante para você ter um bom regime de propriedade privada? Basicamente, você tem quatro requisitos. Em primeiro lugar, o que eles chamam de, em inglês, é clarity of allocation. Então, é certeza de quem é o dono das coisas, basicamente. Você tem que ter uma documentação segura. Se você chega a ter dúvidas sobre quem é o dono de um bem, por exemplo, imagina uma propriedade rural, ninguém sabe onde é que passa a zona limítrofe, entre duas propriedades. Então, você tem que ter, daí, mecanismos de resolução rápidos. Então, por exemplo, vamos pensar no Brasil, em que você tem uma defasagem muito grande na atuação do Poder Judiciário. Ele tem, muitas vezes, muitas vezes ele demora para resolver questões. Então, isso já faz cair a qualidade do seu regime de propriedade privada. Depois, não sei se vocês sabem disso, isso está melhorando bastante, mas a gente vivia um estado de exceção, um estado de exceção fundiário no Brasil. Então, no Brasil, você tinha muita razão, por causa da grilagem, desse tipo de coisa. Em alguns estados, se você olhar o tamanho do território, digamos assim, o tamanho, a extensão das terras registradas, você acaba tendo duas vezes o território do estado. Porque tem tanta sobreposição, entendeu? Você vai lá, calcula, dá duas, até três vezes alguns estados. Por exemplo, Pará, eu sei que é mais do que o dobro. Mato Grosso do Sul também tinha muito problema. Isso vem melhorando bastante desde 2015, se eu não me engano. Tem uma política nacional de regularização fundiária, isso vem caminhando, mas muito lentamente, é uma coisa difícil. Então, você tem muita disputa, isso faz cair também a qualidade da sua propriedade privada, tá? Depois, você tem que ter um bom sistema de uso e disposição. Então, a pessoa tem que conseguir, sei lá, você tem que conseguir usufruir da sua propriedade, né? Então, você tem que ter uma boa proteção, né? Então, você está numa região, imaginei, de guerra civil, qualquer um pode, ou de muita, muita, assim, muito saque, por exemplo, né? Caos social, conflito. Isso reduz a sua capacidade de disposição da sua propriedade. Mas vamos colocar, né? Entre um sistema de paz perfeita e uma convulsão social, você tem ali todo um âmbito, tá? Um longo caminho, né? Então, pensem sempre, esses requisitos aqui não são binários, tá? Ou você tem, ou você não tem. Eles são graduais, eles podem ser melhores ou piores, tá? Depois, segurança, e aqui é o que eles chamam de security from true space. Então, é segurança mesmo, segurança pública, tá? Você tem segurança de que você não vai ser roubado, de que você não vai acontecer nada disso. E depois, você tem que ter credibilidade de longo prazo. Então, a sua propriedade, você tem que saber que você coloca ela ali e, dali a 10 anos, você tira a mesma propriedade, tá? Então, você tem que ter... Veja que aqui, uma coisa que impacta muito é a estabilidade política de um país. Todos esses fenômenos aqui, gente, tem duas coisas, dois pontos importantes. Eles têm de ser não só rápidos, mas eles também têm de ser baratos. E aí, tá um ponto em que... Então, um bom regime de propriedade privada, ele garante claridade de alocação, uso e disposição, segurança e credibilidade de longo prazo, de modo rápido e barato. E aí, tá um bom motivo pelo qual um bom regime de propriedade protege os mais pobres. Ele torna a propriedade privada mais acessível. E aí, tá um ponto em que o Brasil peca muito. Não só o Brasil, tá? América Latina, de modo geral.